Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O feijão, cultura bastante atingida pelas intempéries climáticas, agora está com as atenções voltadas para a terceira safra, que se encontra em fase final de colheita. A produção total é estimada em 2,86 milhões de toneladas, 11,4% menor que a obtida na safra 19-20, impactada pela seca nas principais regiões produtoras. Dessa produção, 1,7 milhão de toneladas são de feijão comum cores, 483,7 mil toneladas de feijão comum preto e 625,2 mil toneladas de feijão calpi. O mercado do feijão está calmo no momento, com pouca pressão de demanda e de oferta, de acordo com o Vlamir Brandalize. Temos o mercado feijão aí também calmo nesse momento, indicativo de 250, 300 reais na maioria das regiões, o feijão de 8,5, 9, 9,5 aí um pouquinho acima, pouca pressão de demanda, pouca pressão de oferta, estamos navegando já dentro do vazio de ofertas, porque poucas regiões têm colheita nesse momento, e vamos seguir aí com pouca oferta aí nas próximas semanas aí, e provavelmente com boa demanda. Então isso pode trazer novamente os empacotadores para as compras na próxima semana, e até dar um fôlegozinho nos indicativos. Mas o feijão já está em patamares altos, aí perto dos 300 reais o produto nobre, e isso chega ao consumidor em patamares acima de 7 reais o quilo, que acaba trazendo valor aí que começa a limitar, não tem uma corrida de demanda, o valor ao consumidor não está baixo, e isso limita também nova pressão de alta junto ao produtor. Mas o mercado vai seguindo firme, porque estamos no vazio de ofertas, excelente ano para o produtor de feijão, excelente condição de cotação, e o produtor plantando a safra, a primeira safra aí no sul, e as chuvas chegaram em boas condições aí para a safra arrancar bem aí nessa temporada. Esse é o quadro do feijão, que mostra indicativos de um plantio aí muito próximo da estabilidade, por enquanto não se mostra aí crescimento de área aí nessa primeira safra que está sendo plantada no sul do Brasil, neste momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é só? He, 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 he! Pois é, gente, se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, no story do Instagram, o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para você ouvinte, para você internauta, seguidor de nossas plataformas online, abraços aí para os seguidores de podcast, são mais de 11 aplicativos de podcast, em que você pode encontrar o Paracatu Rural, pesquisa aí no seu aplicativo favorito, e acompanhe, Instagram, arroba Paracatu Rural, um abraço para Francisco Fábio, Mirele Souza, Juniele Soares, Felipe Damasceno, Bruna Nanzer, Thaís Souza, também tem o Leonardo Ribeiro, a Marcela Borges Nunes, a Ana Flávia Ferreira, Aline Moraes, também tem a Pâmela Costa, é isso tudo lá no Instagram do Paracatu Rural, e ainda tem aí o Leonardo Clemente, que é nosso seguidor também, Manu Azevedo, Núbia Simão, Amanda Teixeira, e o Facebook, facebook.com.br Paracatu Rural, acompanha o nosso conteúdo também por lá, Jairo Gomes Martins, Pedro Alves, tem o Gilberto Nunes da Silva, e a Raquel Alessandra também, youtube.com.br Paracatu Rural, com mais de 70 mil seguidores, tem o Juninho Brayne, tem a Cleide Selma, o Alexandre Oliveira, e a Tami Lima. E ainda abraços para você, que nos acompanha pelo site, paracaturural.com, vai lá, cadastre o seu e-mail, para receber as notificações, de novas publicações, também pode conferir a variação do dólar, em tempo real. Abraços para os nossos ouvintes, no rádio, que nos acompanham, pelo radinho, na frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu, ou ainda por aplicativos de rádio, como, por exemplo, Rádios Net. Estamos de segunda a sábado, na Boa Vista FM, 7h45 da manhã, e aos domingos, às 6h da manhã. Abraços também para você, que nos acompanha, pela antena parabólica, na frequência, 3.665 MHz, na TV Milagro, que logo, logo estará, nas TVs por assinatura. Aguarde, hein? Agradecemos aos nossos parceiros, Cicobi, Crédito Gerais, e Hidro Control, seja parceiro do Paracatu Rural. Também um abraço, para os nossos colaboradores, semanais de conteúdo, Vlamir Brandaliz, e Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, e a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e a equipe de editores, Lohane Marques, nossa redatora, e para a minha querida esposa, Paula. Te amo, Paulinha. Até o próximo encontro, vou esperar por você, hein? Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente, em toda a região, com o seu programa, Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.